Fala campistas, hoje estamos aqui com mais um vídeo de Jurassic World, acampamento Jurassic Sim galera, amanhã que vai ser o grande dia do lançamento da terceira temporada da série, ok? E vamos ver aqui, uns vídeos aqui que o canal, lá no canal, o segundo canal do Sliver Que ele tinha mandado há uns 5 dias atrás, isso aqui, que em português quer dizer uma semana, tá? Isso aqui foi lançado há 5 dias atrás, ok? Olha só pra gente ver aqui, e pra vocês terem uma noção, calma aí, deixa eu fazer mais, pode ser o seguinte Olha aí, guarda, olha só, bora ver Olha isso, caraca pô, olha isso daí Lembrando que isso, lembrando que isso aqui dá uma certa referência, tá? Quando eu vi isso aqui, isso aqui tinha me lembrado lá no primeiro Jurassic Park, pra vocês terem uma noção Vocês vão ver aqui a referência, que é quase igualzinha, ok? Vou mostrar pra vocês aqui agora, ó, vou mostrar mais uma vez aqui, ó Olha aí, ó Olha isso Caraca Mas antes da gente, não, eu vou, eu vou ir logo pra mostrar pra vocês Calma aí que eu já volto Aqui, campista, olha só, isso aqui dá realmente uma referência, ok? Se você for pra olhar, ó Com uma cena lá no Jurassic Park, o primeiro Jurassic Park, o filme original, tá? Olha só, pra vocês verem aqui, ó Olha só O Jurassic hoje, o primeiro Jurassic, o 21 de mar na Netflix E o Universal Studios, o primeiro Jurassic Park foi lançado em 3 de junho, ok? Pra vocês verem aqui, se isso aqui realmente faz uma referência e tanto com as antigas, ok? Olha isso aqui, eu achei lá no canal do Driosauro, ok? Pelo que eu vi, é o canal B, ok? Bom, então como vocês podem ver aqui, isso aqui dá realmente muita referência mesmo, tá? Então como eu falei pra vocês, uma referência onde os raptores, eles perseguem as duas crianças que são netos do Dr. Hammond E elas decidem ir pra cozinha pra se esconder Só que os raptores acabam achando... Só que acaba que os raptores acabaram parejando e seguem o caminho até a cozinha, tá? Que pra quem vocês exigiram o clima e vão saber como é que deu o resultado, tá? Deu tudo certo, ok? As crianças conseguiram sair da cozinha sem serem mordidas, nem nada, ok? Ok? Então bora aqui pro próximo vídeo onde mostra o ataque da Yasmina Bom que eu pensei que eu voltei aqui e agora estou aqui com o vídeo ao ataque da Yasmina Ou o ataque da Yasmina, né? Então bora lá Caraca, o que é isso? Olha só Foi embora Amanhã, olha aí, caraca Chega Chega, eles estão dando bastante spoiler mesmo, ok? Agora vamos discutir aqui sobre esse tipo de coisa, ok? Calma aí Calma aí Calma aí Vou diminuir aqui o volume, né? Se primeiramente vamos nós aqui, calma aí Olha só Se a gente for pra dar uma olhada, a Yasmina tá bem próxima Mais ou menos de uma construção, ok? Então, na verdade, isso muda pouca coisa Por quê? Porque é o seguinte Lembram que no trailer oficial da terceira temporada da série Então, tem lá uma cena rápida, onde mostra a Yasmina correndo na floresta durante a noite, ok? Então, o que eu posso me referir? É provável que a Yasmina não esteja sendo perseguida pela Blue Mas é provável que ela esteja sendo perseguida pelo E750 E como podemos ver aqui, é só ela É só Yasmina que tá aí numa noite Que tá aí numa noite tenebrosa, ok? Olha isso aqui Olha isso Caraca, olha isso aí Caraca Mas lembrando que ainda não sabemos ao certo Do porquê a Yasmina tá no meio de uma floresta como essa Ok? Sendo que também tem... Bom, esse vídeo aqui não vai ser só pra gente assistir esses vídeos aqui Como também dizer nossas últimas teorias Aqui vai encerrar, finalizar nossas teorias E algumas coisinhas que podem ter chance Aparecer na terceira temporada, ok? Em outras palavras, nesse vídeo aqui Iremos finalizar qualquer coisa Que nós falamos aqui nessa turma Que nós falamos aqui A respeito do que poderia acontecer na terceira temporada, ok? Então, agora... Calma aí que eu já volto Bom, Capitão, é o seguinte Por que eu já voltei aqui a essa imagem? Porque eu quero falar a respeito dessa imagem aqui Onde o E750 dá uma olhadinha na janelinha Pra dar uma vasculhada em volta, ok? Então, é o seguinte É bem provável que os adolescentes É bem provável que o E750 Estará... É bem provável que o E750 Estará dentro do centro de visitantes Junto com os adolescentes Que como a gente viu no trailer Os adolescentes também pelo vídeo Vão vasculhar também o centro de visitantes, ok? Então, é bem provável que o E750 Vai para o centro de visitantes, ok? Sendo que... Ó, é provável que o E750 Ou a Blue Ou até mesmo os dois Eles virão pro centro de visitantes Aqui, eu já mostrei pra vocês Uma imagem... Uma imagem... Eu já mostrei uma imagem pra vocês Que é uma imagem da Blue No centro de visitantes Onde ela tá acima De um crânio De um Tinosaur Head Sendo que aquele crânio É pra ter sido esmagado É pra ter sido esmagado Tá em Domus Head Mas tá ali Completo e intacto Mas só tá fora do fóssil Ok? Então, é bem provável que... Eu não sei Não sei É a Blue O E750 Ou os dois Que vão aparecer No centro de visitantes Não faço a menor ideia Não, não Eu acho que eu tenho uma teoria É bem provável Que a Blue Ela vai aparecer sim No centro de visitantes Mas é bem provável Que a Yasmina Vai entrar Naquela estrutura Naquela construção Não, construção não Ela vai... A Yasmina É provável que a Yasmina Vai entrar naquele edifício Dentro daquele prédio E é provável Que o E750 Ele também Vai decidir Entrar Naquele edifício E basculhar a área Entendeu? Entendeu? É bem provável Que a Blue Vai aparecer no centro de visitantes E é provável Que o E750 Vai entrar no mesmo edifício Que a Yasmina Foi entrar Ok? Estou decidida Então vamos aqui Para a próxima teoria Que eu tenho Ok? Bom que eu vou ter Que rapidinho Com vocês E é o seguinte Olha só Lembram dessa imagem aqui? Então É o seguinte Eu tenho uma horta Eu tenho uma teoria Mercenário junto com ele Então é bem provável Que o Dr. Wu Veio Veio inspecionar A Idominus Hatt Sendo que é provável Que ele não saiba Que a Idominus Hatt morreu Ou ele já sabe Ou é provável Que ele Ou é provável Ou também provável Que o Dr. Wu Tenha retornado para a ilha Para procurar algum arquivo Um documento valioso Para ele Ou ele voltou para a ilha A não ser que ele tenha voltado A não ser que ele tenha voltado Para a ilha Para... Como eu posso dizer? É bem provável Que ele possa ter voltado para a ilha Para inspecionar seu projeto Que é o E750 Ou também ele veio atrás da Blue Lembrando galera Que a terceira temporada Ele se passa no ano 2016 Ok? Para vocês terem uma ação Mas a primeira temporada Ele se passa em 2015 Ok? Esse tipo de coisa Eu vou explicar para vocês Mais à frente Ok? Mas nesse vídeo aqui Estamos aqui para finalizar Nossas teorias Porque amanhã Já vai lançar a terceira temporada Ok? Então é bem provável Que o Dr. Wu Como ele não sabe A localização exata Do E750 Ou Ou até mesmo Da Idomos Hatch É bem provável Que o Dr. Wu Ele vai dar uma ordem Aos mercenários Para capturar Capturar não Para pegar O tablet Onde Como nós sabemos Esse tablet Ele não é um tablet comum Como de jogar Joga Nem nada É um tablet Da equipe de contenção Da UCE Em outras palavras Esse tablet Ele tem todos Ele mostra todos os dinossauros Que estão na ilha Ok? Em outras palavras Resumindo O tablet Ele rastrea todos os dinossauros Que tem na ilha Todos os dinossauros Que tem o rastreio Dentro do seu corpo Ok? Como a gente sabe Quando os dinossauros Jassu Olds Nascem Ele já vem com o sistema De rastreamento Dentro do corpo Ok? Como a gente vê Nascendo o Jassu Olds O mundo do Jassu Olds Onde a Dumbus Hatch Se lembrou o tempo todo Onde estava o local Do sistema de rastreamento O dispositivo de rastreamento Ok? Então É bem provável Que o Dr. Wu Na localização do S50 Ou da Dumbus Hatch Ele vai tentar Pegar o tablet Dos adolescentes E rastrear ele Mais facilmente Ok? Sendo que Ainda não Ainda não sabemos ao certo Se o Dr. Wu Já sabe Que a Dumbus Hatch Morreu Ou até mesmo Não sabemos Se ele sabe Que a Dumbus Hatch Tirou-se O dispositivo de rastreamento Do corpo Ok? Esse tipo de coisa Nós não sabemos Ok? Então calma aí Que agora vamos aqui Para a próxima imagem Já volto Bom capítas Voltei aqui E lembro que O primeiro trailer O primeiro trailer Da terceira temporada Da série Foi lançada Olha só aqui O trailer Da terceira temporada Do... Vocês se lembram disso aqui? Lembram dessa cena aqui? Então Lembra que eu falei Para vocês De uma teoria Que é bem provável Que haverá um grande incêndio Rodeando Para ela ir a nublar Então É bem provável Que isso pode acontecer Porque Um raio Cair em uma árvore Assim Pode causar Um grande incêndio Tá? E ainda por cima Com uma tempestade Que está solutando O vento Pode dar vantagem Ao fogo Para que ele consiga Se espalhar Ok? Então É bem provável Que é a nublar É bem provável Que pela primeira vez Se isso realmente acontecer Haverá um Lembrando que Olha Só vocês terem uma noção Até hoje Até hoje Na franquia Jurássica Nunca tivemos Nenhum incêndio Em uma das vidas Com dinossauros Como por exemplo A nublar Ela nunca teve um incêndio Mas é óbvio que É A gente viu sim Vários incêndios Sim No jurássico de dois O reino ameaçado Mas eu estou dizendo De um incêndio temporário Como se fosse Se fosse Na floresta amazônica Que atualmente A floresta amazônica Está sendo Que tem várias florestas No Brasil Que estão sendo incendiadas Então É bem provável Que vai ser isso É bem provável Que a nublar Terá um grande incêndio Correndo em volta E todos os dinossauros Estarão em pânico Assim como Nos jovens Do reino ameaçado Ok Os dinossauros Correndo para tudo Que é lado Correndo para as suas vidas Ok E também Eu vi um pouco Que sabe Que acho que Eu pensei em uma teoria Da provável morte Do E-750 Ok Então é provável Que o E-750 Morrerá Pelas chamas É sério Vocês se lembram Do filme do Mowgli Onde tem aquele tigre Aquele tigre Que nem o vilão Do filme Então Aí lembram De uma cena por lá Onde o Mowgli Ele faz uma armadilha Naquela árvore morta E o tigre O vilão Ele acaba Ele acaba Ele acaba Caindo na armadilha Do Mowgli Ele acaba caindo Nas chamas Nas chamas do incêndio Então É bem provável Que o E-750 Morrerá pelos incêndios Ok Porque tipo Se haver Olha só Se haver um incêndio Na série Se haver um grande incêndio Na temporada Tem chance De o E-750 Morrer pelas chamas Se o E-750 Estiver no meio Dessas chamas Né Agora eu vou Sendo que não sei Se é teoria Ou motivo Mas eu vou ver Bom que eu pensei Que eu voltei aqui E agora eu vou falar Alguns motivos Do porquê O Monofossauro E também Do Ouranossauro Teriam aparecido Na série Ok Vou dizer alguns motivos Na verdade Eu não sei se são dois Ou três motivos Ok Não sei Mas eu vou ver É o seguinte Acredito que os motivos De eles aparecerem Na série Porque tipo Sabemos que o Monofossauro E o Ouranossauro Eles fazem parte Dos jogos Do Jurassic World Ok Como por exemplo O Monofossauro Ele até agora Antes da terceira temporada Ter sido lançada Ele só estava presente No Jurassic World The Game E também no Jurassic World Alive Só não me engano Ok Ok Mas o Ouranossauro Até antes também Da terceira temporada Ele só estava Só presente No Jurassic World Evolution Ok Onde veio a grande Atonização Do Santuário Da Claire Ok Então Bom Então é bem provável Que como a gente pode perceber O Monofossauro E o Ouranossauro Eles são os dinossauros Que foram pegados Dos jogos Que apareceram na série Sendo que Bem Sendo que o Monofossauro E nem o Ouranossauro Eles não estão nem na lista De dinossauro da Ian O'Bla Inclusive Eles nem apareceram Nos filmes Ok Eles não apareceram Mas eles vão Para não vista aparecer Aqui Na série Mas existem alguns motivos Que ainda não sabemos A menor ideia Tá Do porquê O Monofossauro O Ouranossauro O Ceratossauro Inclusive Até o O Não sei Eu acho que não deve haver Outro não É Bom Do Por qual motivo Do Como Como O Monofossauro O Ouranossauro O Ceratossauro Como é que eles não Apareceram no filme Como é que eles não Apareceram no meio Do caos Que aconteceu lá Em 2002 Como é que eles não Apareceram Isso realmente Não faz muito sentido Ok Sendo que Eu já falei Para vocês Que algumas pessoas Até mesmo Youtubers Eles criaram Teorias Que é bem provável Que alguns mercenários Ou até mesmo É provável Que alguns mercenários Podem ter capturado Algumas espécies Ou decidiram Matar Alguns Deossauro Como o Monofossauro E o Ouranossauro Ok É bem provável Que essas duas espécies Deossauros Tinham sido extinguidas Pela Pela Caça Ou até mesmo Pela captura Do homem Pelos mercenários Ok É bem provável Que isso pode ter levado A extinção Ok Mas nós sabemos Que Eu acho que Essas espécies Deossauro Poderão voltar Assim A vida Ok Sendo que Eu estou sim Confiante Para que o Brachiosauro Ele retorne Com tudo Infelizmente O Brachiosauro Ele foi extinto Sendo que No Jornal de nós Mostra o máximo O Brachiosauro Ele tenta fugir Das chamas Do vulcão Do Monte Cível Mas ele acaba Morrendo Sufocado Pela fumaça Infelizmente Mas era muito triste Muito triste mesmo Agora vamos aqui Para a próxima Ok E bom pessoal É o seguinte Lembrando que Eu ainda levanto Eu ainda estou de pé Com a teoria Da Bolota Começar A ter as suas crias Ok Em outras palavras Resumindo Eu ainda acredito Que a Bolota Terá sim Filhotes Ok Porque esse ovo Aqui A próxima Tem uma só Aqui ó Esse ovo Ele aparece bem aqui Cadê ó Oxe Ah tá bem É que esse ó Isso aqui galera É um brinquedo Ali na matéria Uma das imagens Ok Que revela algumas coisas Da terceira temporada Ok Olha Repetindo Eu repito Eu ainda Eu ainda estou de pé Com a teoria Que a Bolota Terá seus filhotes Ok Essa teoria Ainda levanta Ok Então agora Vamos aqui ó Pra vocês verem aqui ó Que nessa imagem aqui A gente vê Que é a Blue A Blue Em cima de um crânio Tá Em cima do crânio De um T-Rex E isso significa Que ela pode estar sim No meio Do centro de visitantes Ok Que eu já falei pra vocês No começo desse vídeo Ok Mas Né É bem provável Que a Blue Estará no centro de visitantes Enquanto o E750 Está atrás da Yasmina Em um edifício Ok Como a gente vê ali Naquela cena rápida Boa tripistas É o seguinte Vou finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje Esse aqui Esse vídeo aqui Do Jurassic World Campo No meio Jurássico Foi só pra finalizar Algumas certas teorias Algumas Ok Que eu não quero fazer esse vídeo Ficar muito longo Mas lembrando que vocês Vocês podem comentar Suas teorias Vocês podem contar Suas teorias Aí nos comentários Ok Antes que a terceira temporada Chegue Ok Se você tiver alguma teoria Não tenha tipo Vergonha Você pode sim Escrever aí nos comentários Ok Seria muita Seria tipo Né Seria muita ajuda De você Porque sua teoria Tem uma mínima De razão Ou um mínimo Ou um mínimo De sentido Ou até mesmo Um grande sentido Ok Mas é isso Campeonistas Muito obrigado Se vocês terem assistido Esse vídeo até o final Não esqueça De aceitar meus pedidos E se você É novo aqui no canal E ainda não está inscrito Se inscreva-se Pra ajudar aqui Nesse canal Sendo que nós chegamos Agora a 110 livros Ok Muito obrigado Campeonistas E até breve Tchau E lembrando Que ainda vou ver Se vai ter um Jaceiro de jogo Chega uma grande atualização Que eu vou ver Que eu vou ver não Que a gente vai assistir Ok Tchau 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 E assim ficou pronto.